A lua vem surgindo, cor de prata No alto da montanha verdejante A lira do cantor, enserenada Reclama na janela, a sua amante Ao som da melodia, apaixonada Das cordas do sonoro violão Confessa o ser esteiro, a sua amada O que dentro lhe dita o coração Ó linda imagem de mulher que me seduz Ai, se eu pudesse, tu estarias num altar És a rainha dos meus sonhos És a luz És malandrinha Não precisas trabalhar Acorda, minha bela namorada A lua nos convida a passear Seus raios iluminam toda a estrada Por onde nós havemos de passar A lua está deserta Ó vem querida Ouvir bem junto a mim O som do pinho E quando a madrugada é já surgida Os pombos voltarão Os pombos voltarão para seus ninhos Ó linda imagem de mulher que me seduz Ai, se eu pudesse, tu estarias num altar És a rainha dos meus sonhos És a luz És malandrinha Não precisas trabalhar